E aí, saúde! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do canal secundário. Eu sou o Artinho e hoje a gente vai jogar Overwatch com o primeiro jogo. Mas é claro que a primeira coisa que você vai fazer aqui no canal é descer nos comentários e colocar qual jogo você gosta e qual jogo você quer assistir aqui no canal. E dessa vez a gente vai jogar Overwatch porque é um jogo que eu gosto muito, só que eu nunca tive a chance de ter minha própria conta. Eu jogava na conta do meu irmão, mas agora que eu vi que tá em promoção, 50 conto, aproveitei a chance e já comprei a minha própria conta. E é por isso que a gente vai ver agora como vão ser as minhas primeiras partidas na conta própria e se você gosta de Overwatch, já deixa o seu like pra dar aqueles pontinhos pro jogo ou se você gostar do vídeo de Overwatch também, já deixa o seu like e vamos lá pras primeiras partidas, vamos ver como a gente vai se sair. E agora é hora, mano, a gente já tá na tala do inicial do jogo, vamos puxar a primeira partida aqui com o jogo rápido. Eu já tô nível 3 nessa conta porque eu joguei as primeiras partidas com o Flex com o Rafa antes de começar a gravar, mas essa conta só tem duas partidas, a gente tá nível 3 que vocês podem ver. O louco, a gente colocou aqui... Ah, eles colocaram a gente no aquecimento, então por enquanto não vai ser uma partida de verdade a gente vai... Vamos brincar aqui um pouquinho no aquecimento. É muito da hora esse negócio do jogo, ele não te deixar naquele tempo de kill esperando 3.000 horas. Ele te bota aqui num server separado pra dar aqueles aquecimentos, pra dar umas balas. Aqui é o Lúcio. Nossa, eu tô muito ruim, mano. Meu Deus, vou ser soldado pelo Lúcio. Pelo amor de Deus, eu acabei de morrer pro suporte, velho. Então vamos ver aqui, ó. Eu acho que eu vi um cara ali, eu vi uma marquinha vermelha. Aí, ó. Ó o Bastion lá, ó o Bastion lá. Acertei nosso tiro. Meu Deus, agora descobri por que eu não acertei nenhum tiro lá no Lúcio. Tá muito lag, velho. A gente tá com 378 de ping. Ó o Hs, ó o Hs. Deu uns dois Hs naquela diva, pô. Olha a nossa diva aqui. Oi, tudo bom? Finalmente a gente chamou a partida aqui, mano. Aí sim. Vosca e a Indústrias. Vamos pegar aqui o Soldierzão. Porque é de Soldier que você jogar. Eu jogo ali o CSzinho. O Soldier é o mais parecido com o CS. E aí, começou. Corre, molecada. 10 segundos pros caras começarem a atacar. Já vamos começar a ficar esperto, mano. Porque já já vai começar a sair bala. Esse jogo é muito frenético. 3, 2, 1. Cara, eu acho que eu não vou ficar aqui parado, não. Porque eu quero treta, eu quero treta. Vamos ver aqui, ó. Tem um Genji ali. Já foi um. Já foi um. Agora tem uma 3 atrás da gente. Vamos pegar o Hill aqui. Pera aí. Caraca, tem uma diva na minha cara, mano. Vamos dar aquele tiro daquela bala. Vamos matar a mini diva. O Helix na cara. Tem alguém no ponto, tem alguém no ponto. Bora, bora. A 3, olha lá. Voltou no tempo. Opa, não foge não. Não vai fugir não. Nossa, Helix na cara, mano. Faz tempo que eu não jogo, mas eu tô bom, mano. Aquecimento, aquecimento a gente tava morrendo. Mas aqui, quando não tem ping, é outra história. Esse campeão novo, que eu não faço ideia do que faz. Nossa, que vesgada. Tá, tamo na treta aqui. Achei easy. Nossa, tá me engolindo. Essa orbe tava me engolindo, mano. Tá, tem uma coisa lá. Ah, vamos tirar de trás. Meu Deus. Tem uma, tem uma Tracer. Tem uma Tracer. Vamos se esconder aqui. Ah, morremos. Não sei o que aconteceu. Ah, tinha uma Symetra, velho. Tinha aquela torrezinha de Symetra. A gente acabou morrendo, na verdade. Olha a nossa câmera de kill. A gente morreu. É, a gente morreu pra Symetra e pra Tracer ali. Voltando pra treta aqui. Vamos correr ali que os caras tão atacando, velho. Já tenho minha Ultimate. Eu vou procurar um lugar da hora pra ficar. Clicar aquele K que... É, pra quem não sabe, Ultimate do Soldier. A gente não erra nenhum tiro dentro de uma área. Tem um Gange lá. Vamos ver se a gente consegue matar esse Gange. O famoso Librelele. Morreu. Tem ali, ó. O Widowmaker, a gente lutou. Já vamos matar um. Matamos dois. Os caras capturaram, mas a gente matou aqui os caras. Tá valendo. Opa, a Tracer ali. Vamos pegar o Hill. Tirou uma Mecha aqui. Tá valendo. Ah, meu Deus. O Gange refletiu tudo, velho. Eu fui muito burro. Fiquei atirando em cima do Deflect do Gange. Tá. A gente perdeu aqui o primeiro ponto. Eles têm oito minutos pra pegar o ponto B. Mas a gente consegue, velho. A gente consegue. Eu tô dando bala. Então eu vou ficar campirando ali. Eu joguei meio... Meio YOLO. Tava puxando em cima dos caras. Mas se a gente ficar marcando o ponto, daí eu não acho que a gente vai perder essa partida, velho. Dá pra gente ficar marcando o ponto, até mesmo porque a gente tem uma Symetra. Olha aquela Widowmaker, um Breeze. Tá. A gente vai pegar... Vamos reposicionar aqui que eu não consigo ver nada. Olha aqui. Free kill. Opa. Tracer ali. Vai voltar aqui. Cadê? Caralho, a Tracer sumiu. Ela vai querer voltar aqui atrás de mim, mano. Fica vendo. Eita. Apareceu uma Widowmaker aqui, velho. Beleza. Free kill. Com certeza vai aparecer uma negada ali, ó. Vamos pegar uma carona. Matar alguém, gente. Nossa. Apareceu os três caras. Pior jogada da minha vida, velho. Eita, o que que foi aquilo? A nossa... A nossa... Não sei qual que é o nome. Qual que é o nome disso? A nossa... Emanurf meteu um Kamekameha ali, velho. Vocês viram aquele Kamekameha que ela deu? Aquele laser amarelo. Se vem que Kamekameha não é amarelo, mas mano... Que bagulho da hora. Depois tem que testar esse Kamekameha. Vou meter aqui já... Já Burstão, uma D.Va. Mais um... Mais um kill aqui. Ô, louco. Hildin no Kiyokore. Cadê o Genji? Cadê o Genji? O cara tá escondido. Eu tô aqui. Não vai sair, não? Cadê a armadura? Cadê a armadura? Fechou. Tô aceitando a armadura. Opa, opa. Vai morrer ali já. Tá pronto. Tá, morreu agora. Não morreu ali, mas morreu agora. Mais armadura. Tô aceitando a armadura. Parece que tem uma simétrica ali, ó. Morreu. Easy. Tá parada ali, mano. Que beleza. Eita! Tá aí. Vai aparecer aqui. Caraca, tá muito tenso. A Tracer tá quase matando a gente, mas... Mas não tem pra Tracer não, mano. Não tem pra Tracer. A gente vai ultar até aqui, matar essa Widowmaker. Agora a gente tá errando nenhum tiro. Vamos ver se a gente caça alguém aqui. É, morreu tudo já. Morreu tudo. Matamos tudo. Vamos ver se a gente caça os cara mais pra base. Que os cara tão nasce no de lá. Aí a gente vê se a gente consegue matar mais. Nossa, Helix na cara, mano. Ó o Genji, ó o Genji. O cara tá defendido. A gente vai carregar. Nossa, a gente tomou um HS da... Não, não foi HS, mas... O Genji meou a gente, tomou um tiro da Widowmaker. Meu. Um tiro só. Olha aqui o campo. Hum. No ar, velho. No ar. Que mancada. Mas tá... A gente tá on fire. A gente tá on fire. Vamos ver se a gente... Parece que a gente vai conseguir sim defender esses oito minutos, mano. Tá muito de boa. Vamos colocar bomba aqui. Opa. Passa o resto. Ai, caralho. Eu tava olhando ali, eu nem vi que tinha os caras do outro lado. Tem que tomar cuidado com a Widowmaker lá. Que a Widowmaker, com um tirinho, a gente pode morrer, né? Que é Sniper. Ó, aqui é a Widowmaker. Toma um Helix na cara. Vamos matar essa D.Va? Que a D.Va tá... Off the kill, off the kill. Nossa, salvou, hein? Uma Kri salvou nós agora. Vesguei feio essa Helix. Não vamos ficar esperando aqui, porque não adianta a gente... Puxar em cima. Opa. Tem uma Tracer. Cadê a Tracer? O Tracer é tipo um mosquito. Que não morre, tá ligado? Caramba. Tô perdido. Ó a D.Va ali, ó a D.Va ali. Helix bomb na cara. Ó o Genji. Meu Deus, que tracking, mano. Foi bonito. A gente deu uns 300 de dano ali. Aí foi só a maquininha da... Foi só a maquininha da Simetra finalizar. Vamos matar aqui essa D.Va Zinha. Easy kill. Vamos ver se tem uma Widowmaker pra cá. Vai ter uma Widowmaker pra cá, com certeza. Só tô esperando a Widowmaker aparecer pra mim. Daquele Ultimate maroto. Tá rolando treta ali, mas... Opa, opa, opa. Ó a Tracer. Ó a Tracer. Vai aparecer aqui. Cadê a Tracer? Morreu. Morreu, morreu. Ó a D.Va, ó a D.Va. Vamos matar a D.Va aqui. Tem a D.Va. Tem, acho que, um Genji lá em cima. Mas primeiro a gente mata a D.Va aqui e a gente consegue. Nossa. Quase que a gente foi explodido agora, mano. Ai, caralho. Ó o Genji. Ó o Genji como vai. Três tiros e matou, hein? Três tiros e matou, hein? Três tiros e matou. Opa! Aí não, aí não. Vamos voltar aqui já, né? Matar essa menina dando Kamekameha. Cadê, cadê, cadê? Caraca, foi o pior ult da minha vida, mano. Opa, opa. Opa! Free kill, free kill. Morreu, morreu. Tá valendo. Ó a D.Va voando. Já vai chegar tomando tiro. Não passa aqui não, mano. Vamos segurar os oito minutos com tudo que nós tem. A D.Va morreu. Morreu, só a Helix na cara. Ui! Ui! De onde veio isso? Nossa, a menina pegou o elevador ali. Quase deu um tiro na nossa nuca. Opa! Vai ter mais um, será? Vamos ver aqui, ó. Cadê o nosso Helix? A gente tá sem Helix no codão. Nossa, eu tava sem Helix no cooldown. Não consegui boostar essa... Não sei o nome desse campeão aí, né? A gente acabou se matando com a Helix. Ó, ó, ó. Aqui o campo. Eu acabei me matando com a Helix, mano. Que coisa feia. Pum! Ok, a gente tem um minuto pra defender. Já, já eu tenho a minha ultimate. E quando der aquela ultimate, vai sair aquele... Vai sair aquele pentakill... Exa kill, na verdade. Aqui no Overwatch tem exa kill, né? Não é nem pentakill. Ó, carai. Tomei uma Hs da Wind... Não, não. What the fuck? Morri pra D.Va. Muita anubada minha. Tá, vamos jogar sério. Que a gente só precisa defender mais um minuto e trinta. Se a gente vacilar agora, eu vou ficar muito bolado, mano. Se a gente vacilar agora, a gente vai ficar muito bolado, mano. Só 68%, cara. Cadê os... Cadê, 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 cadê? Cadê os caras pra atirar? Os caras estão todos camperando ali, velho. É, os caras estão todos camperando, velho. Eu vou camperar também. Vamos subir aqui. Tá, tem uma Widowmaker ali. Tem que tomar cuidado. Tem um tirozinho, dá ruim. Tá, tem a D.Va ali. Bicho grande, impossível. Vou errar. Hum, ó a Mei. Ó a Mei, eu quero matar essa Mei, velho. Não, tenho que matar essa D.Va. Pô, quebrou. Quebrou o Mecha, vai virar a D.Vazinha. Tá ferrado. Tá ferrado. Eita, tomei uma snipada. Estou porango aqui. Opa, shield, shield. Ah, o cara roubou meu shield. Vacilão, mano. Ui, ui. Sentiu? Sentiu esse tiro? Opa, olha a Tracer ali. Vamos matar aqui. Vamos matar aqui a... Não sei o que que tem ali. Vamos matar esse aqui também. Cadê a Tracer? A Tracer morreu já. A Tracer morreu já. Abate triplo. 10 segundos pra acabar a partida. Todo mundo morreu. Só 10 segundos. Eu não sei se eu consegui caçar mais um kill aqui. Porque eu sou papai kill mesmo, velho. Pegar um shield. Eita! Tem gente atacando a ponta. Eu nem vi, velho. Imagina... Imagina a gente perde o ponto por causa disso. Aniquilação de equipe. Ah, agora acabou. Nossa, tinha um portal aqui, velho. Eu nem tinha visto que tinha um portal ali. Quase que dá ruim, imagina. Primeira vitória, hein, velho. Jogada da partida. Consegui uma jogada da partida. Vamos ver essa mitagem. Vamos ver essa mitagem. Foi aqui. Eu tava dando uns tiros. Tinha essa bola me sugando. Meu Deus. Essa Helix foi linda. Pode falar que essa Helix foi linda. Porque acertei os dois com a Helix e matou o outro ainda, velho. Mais um aquecimento. Vamos aquecer aqui. Mas o aquecimento é meio zoado, né? Porque, como vocês viram, aquele outro aquecimento tinha 300 de ping. Esse aqui tá com 250. Opa, opa. Tem um cara ali, tem um cara ali. Vamos dar aquele tiro. X1 de McCree, hein? Nossa, muito ruim jogar com o ping alto. Eu tava até mirando um pouco na frente do cara só pra acertar aquele tiro. A gente ganhou o X1 de McCree e morreu por baixo. Eu tava lendo. 3 de ping, a gente tem 3 segundos de delay. Então, ó. Ah, Roadhog a gente acerta. Ó o macaco. Ó o macaco vindo puto. Ó o macaco vindo puto. E finalmente achamos aqui a partida em Hanamura. Hanamura é um dos mapas preferidos, velho. Principalmente na defesa que a gente fica no trilhadinho ali de Soldier, que é esquema. Cara, se você tá gostando do vídeo e ainda não deu like, já desce e deixa o like. Porque a gente aí, por enquanto, tá se preparando pra se defender. A gente tem mais 39 segundos pra começar. E o esquema aqui, ó. Vamos colocar o Helix Pole. A gente pula aqui. Se você não sabia, esse bagulho é muito OP. A gente fica aqui em cima. E agora, estamos no melhor high ground da história pra Soldier em Hanamura. Já deixa o seu like e vamos ver daqui 20 segundos como que vai ser a defesa. 5, 4, 3, 2, 1. Que a emoção comece. Mano, eu não acho que eu vou ficar aqui em cima. Não vai ter graça ficar aqui em cima matando todo mundo. Vamos fazer que nem a gente fez em Volskaya. Vamos rushar em todo mundo e vendo o que que dá, velho. Ó o Roadhog ali. A gente fica atrás do escudo do High Heart. Mete aquela Helix que acerta ninguém, né. Vamos ver, vamos dando aqueles tiros lá do tiro cego que não dá pra ver nada. Só tem explosão pra cá, pra lá. Vamos atirar na D.Va. Meu Deus, que que é isso? Pareceu que veio uns 30 tiros teleguiados. Tá, matamos a Mecha da D.Va. Matamos a Mecha da D.Va. A Mini D.Va também morreu. Eu acho que o Roadhog... Queria rushar naquela, na Moira lá, mas tem o Roadhog ali, então é meio perigoso. Opa, morreu. Vai ter os caras ali, velho. Eu quero matar... Eita, calma aí. Tem uma Moira minha matacando de trás. Queria matar o suporte, a Ana lá, mas parece que não vai dar certo. Vou matar a D.Va aqui. Daqueles tiros na D.Va. Tá, tomando muito tiro ali, eu vou ver se eu pego ali desse lado aqui. Tomou o H.S. Quando aparece esse tique vermelho, que é a D.Va do H.S. Nossa, o Kamehamehada. Olha isso. Olha esse bagulho, velho. Que doideira. Tá, parece que tem alguém no nosso campo. Ah, o cara vazou. Agora a nossa M.O.A.R.E. Tá metendo esse Kamehameha. Vou matar a Zarya aqui. Pou. Não, vou tomar Hulk, vou tomar Hulk, vou tomar Hulk. Tá, essa D.Va já era. Morreu a D.Va, vou já voltar. Vai matar essa aqui, de boa. Vamos matar a Zarya também. Blinde e vai matar a D.Va também. Meu Deus, Quadra Kill. Olha o Peita, o Peita. Peita Kill, mano. Opa, tem mais um. Olha o meu Hepta. Olha o meu Hepta. Ah, vem, volta aqui, mano. Volta aqui. Eu quero te matar, moleque. Ah, não vai ter como, mano. Não vai ter como. Eu vou morrer. Eu vou... Mas vou matar aqui, ó. Vai ser o Hepta Kill não oficial. Ah, errou. 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 Opa, tô vivo, tô vivo. Falou, 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 falou. Pegar o cara por trás ainda. Ai, carai. De novo não. De novo não. Nossa, é muito ruim. Tá, mas a gente morreu pra... Morreu pra Sombra. A gente tomou Hulk de novo do Roadhog, velho. Mas a Sombra não deixou a gente matar. Se não fosse a Sombra, eu matava, velho. Porque ele errou aquele tiro. Na minha cara, ele me Hulkou e errou o tiro, velho. Não. Não. Tá, os caras tão pegando lá. Vamos dar aquele hit-take maroto. Nossa, Rex na cara. Matar essa Ana que tá de boa. Não, não sei ela não, velho. Corre, 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 corre. Nossa, mano, o Kamekameha na minha... Nossa. Tá, acho que a nossa Mora tá me salvando muito, velho. Mas eu não tô entendendo nada. Eu tô entendendo nem nada, velho. Ai, cara aí. Roadhog, Roadhog. Ah, tá. Não tinha como. Não tinha como. Roadhog tava na minha cara. O cara me pegou de trás naquela... Naquela loucura lá que eu tava entendendo nada. Era tipo um metendo o Kamekameha em mim e outro... Outro me realando. Ó, o Roadhog me matou uma coisa feia. Aquela partida lá. Mas parece que a gente vai pro Overtime. Vamos defender o ponto B. O esquema é que ficar aqui em cima. Ficar esperando pra ultar. Porque o meu ultimate é OP, velho. Ó, vou pegar aqui por trás. Matar a Ana já. Matamos o Healer. Agora a gente fica em cima do Roadhog. Boa. Vamos ver se a gente pega alguém. Opa, tem uma Zarya aqui. Essa Zarya não vai entender nada. Morreu. Ah! Eu vou morrer. Meu Deus, quase morri ainda. Tem alguém no ponto. Tem alguém no ponto. É a Moira. Ah! Tinha uma Sombra também, velho. Sombra é o campeão mais chato desse jogo. Porque, velho, é tipo... Ela não faz nada a partida inteira. Mas quando vê alguém morrendo... A gente fica piscando ali. Parece que é... Sei lá, velho. A gente fica piscando pra ela. Ela chega e mata. Mas não faz nada no jogo. Só serve pra matar resto. Tá, a gente voltou aqui pra partida. Tem... Tem... Não sei o que tá acontecendo. A gente tava tomando um Kamehameha, velho. Tem muita Red nesse Kamehameha, mano. Olha isso. Olha que... Tá, eu vou ter que matar essa Zarya aqui, ó. Olha esse Trekk na Zarya. Olha esse Trekk na Zarya. Pô, 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 pô. Ah! Um de vida. Tá tirando. Morreu. Não! Nossa! Eu não vi que eles estavam capturando o bagulho inteiro, velho. A gente perdeu essa... Eu não vi que eles estavam capturando. Se eu pulasse ali, acho que eu conseguia... É, segura um pouco mais, mas... A gente conseguiu jogar ainda a partida de novo. Tô feliz. Eu tô feliz. Vamos ver aqui a nossa jogada da partida. Provavelmente vai ser o nosso Penta Kill, é claro. Olha que ultimamente lindo, mano. Tututututututututututututututututututu. 1 kill, 2 kill, 3 kill, 4 kill E agora é só finalizar com a Ana E o cara lá, o Roadhog, tava fugindo Não teve como, velho Eu acho que a gente fica por aqui, duas partidinhas Muito emocionante, velho Eu até bati o meu recorde de eliminação Pegamos medalha de ouro e um monte de negócio Espero que vocês tenham gostado, mano Deixa seu like se você gostou Obrigado por assistirem, falou, saúde